Fala meu povo, terceiro vídeo da maratona The Witcher na Netflix, chegou hoje no catálogo o The Witcher, primeira temporada para vocês, desde as 4 da manhã está rolando maratona aqui no canal, de duas em duas horas sai o review de um novo episódio para vocês, se você não assistiu o review do primeiro e do segundo episódio da primeira temporada de The Witcher, os links estão aqui na descrição e a partir de agora, de duas em duas horas, você pode acompanhar os próximos reviews também, então vai ter até o fim do dia aí para vocês, 8 vídeos de The Witcher comentando cada episódio, todas as nossas sensações e emoções com cada um deles, e vou te dizer que agora a história começou, Então, eu comentei no vídeo anterior sobre essa pretensão da showrunner da série de apresentar uma história para o passado da Yennefer, porque não tem essa origem da personagem nos livros, e a gente estava vendo um pouquinho salpicado e tal, e estava meio nebuloso para a gente aonde estava localizada essa história da Yennefer É, a gente queria saber E agora, nesse terceiro episódio, as timelines se mostraram, e a gente sabe exatamente quando acontece a história da Yennefer e quando está se passando a história do nosso querido Geralt de Rivia Geraldão Geraldão para os íntimos E eu não sei se todo mundo pegou a história da timeline, só que a Yennefer adolescente, que tinha, enfim, ainda a corcundinha, que tinha o rosto meio tortinho e que estava ali infeliz com seu futuro e seus anseios como feiticeira e tudo mais E que desenvoltura da atriz, né? Maravilhosa, inclusive, precisamos enaltecer Muito! Toda essa história dela lá naquela escola de feitiçaria e tudo se passa no passado da timeline do Geralt, porque ele conhece lá no futuro o velhinho que tem a neta dele, não, a filha dele com a irmã, né, com a Ana, que é a irmã dele, aí tem a filhinha Que virou demônia Ah, tá, 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 eu tô pensando que você tá falando do mago do primeiro episódio, tá? Não, eu tô falando do rei Do rei Do rei de verduras Que tem a filhinha demônia É isso Então, o rei que tem a filhinha demônia, ele é uma das duas criancinhas que aparece no baile em que a Yennefer faz a sua entrada triunfal como mulher gata poderosa de todos os tempos Que é uma das revelações do episódio, é incrível Exato Então, ele tá lá com a irmãzinha dele, ainda crianças, como tá no quadrinho do castelo e tudo mais E é muito legal a gente ver através da própria história a timeline desses personagens Exato Isso significa que nesse momento em que Geraldão tá ali, trabalhando nos Paranauês daquela região, Yennefer tá por ali também É E eles vão se encontrar a qualquer momento É, dá pra perceber, inclusive, nessa timeline da Yennefer se transformando em maga Aham Feiticeira, né, que elas chamaram Ui, chutaram as pessoas É, nessa timeline dá pra perceber que o cabelo dela tá crescendo Então assim, tá se passando muito tempo Aham Né, quando a gente viu, quando ela chegou lá no castelo Aprendendo algumas magias Que ela falou que o sangue dela era meio élfico Ela tava de um jeito Esse episódio já começou com ela com o cabelo mais comprido Sim Com ela ali dando, é Ela, tipo, pegando o cara fortemente lá na Com aquela plateia Com aplausos Nossa Aliás, todas as cenas estão muito sensuais Essas cenas, assim, de relações sexuais Tanto da Yennefer quanto do Gerald, por exemplo Ele começa o episódio também Peladão Dentro de uma taberna Com uma prostituta ali no quarto Aliás, prostituta triste Querendo bater altos papos Com, logo com o Geraldão Querendo saber várias coisas E Geraldão só suspirando Do tipo, ah, que inferno Agora, eu não sei se vocês observaram Eles estavam com os corpos suados e entregues Né? Naquele tecido Já acho nojento era medieval aí Mas enfim Estavam lá com os corpos suados e tudo E o dono da taberna Batendo na porta Falando, já faz três dias Ou seja, Geraldão Ponto para Geraldão Três dias E a mulher querendo conversar E o cara não dá uma ajudinha Para ela Não, mas tu ouviu o que ele falou? Que ela falou Ah, isso aqui foi o que? Ele falou Foi eu tentando salvar uma princesa Sim Aí ele, nossa Você nunca falou dela Nunca ouviu um bairro cantar sobre isso E não sei o que Blá, blá, blá Cara, e pra ele Tanto faz já Então, e a Yennefer A imagem física que ela tem Nesse passado Que é o passado da infância do rei velhote Ela é gata Vinte e poucos anos Aparentemente fisicamente No máximo Vinte anos que ela tem ali E o rei velhote É criança Com a irmãzinha dele O rei velhote Tá velhote Tá velhote Humano, vida limitada A Yennefer vai estar pleníssima E gata ainda Mesma coisa Porque ela é feiticeira É que nem o Gerald Entendi A idade deles Tipo, não mexe O cabelo dele Não é branco de velhice É branco porque é estilo É ele que escolheu É ele que quer Entendeu? Deixa o Geraldão É porque tem Apareceu outro Outro it E ele tem cabelo preto É, e eu vou Tenho cabelo no meu coração Quando apareceu o outro it Eu falei Esse it Ele é fake Então, mas você reparou Que o Geraldão Ele fala exatamente isso Ele vira pra outra feiticeira Feiticeira do castelo Do velhote Humano E ele fala assim Tu não sabe perceber Uma mentira Quando tu vê não? Ele fala isso Na hora que ele vai ver o corpo Que tem os corpos De quem morreu pelo monstro Que ele olha assim Ele fala Tu não sabe perceber Uma mentira não? E aí ele pega o cordão Assim do Do símbolozinho Do lobo e tudo Enfim Eu fiquei confusa com aquilo Tipo, o cara era Ou não era Um feiticeiro de verdade Sabe? Eu fiquei um pouco confusa Com esse comentário Que ele faz É, pelo que eu entendi Na hora que eu vi Foi que Ele percebeu Uma mentira Que estava sendo contada Para o povo De que o cara Fugiu com dinheiro Mas a mentira Foi ela que deu Ela que deixou Ela sabia Que ele tinha morrido Mas ela deixou O povo acreditar Que ele tinha fugido Com dinheiro Para esconder Que tinha alguma coisa Acontecendo Tipo, não pode acreditar Que matou um bruxo Entendeu? Que se matar o bruxo Ferrou para aquele lugar ali Todo mundo vai entrar Em desespero Era mais para conter o povo Sim Mas eu fiquei um pouco Confusa com isso Comentem aí O que vocês acham dessa parte? Eu pensei que era fake Aí quando o Gerald Viu o colar e tirou Eu falei Ah, não é fake Ele começou a conversar Ah, então Comenta aí O que vocês acharam disso Mas eu preciso Enaltecer a cena do baile Do baile das feiticeiras Com os reis Gente, sério Lágrimas brilhosas É quase Hogwarts Caraca, é mais bonito Que Hogwarts Nossa É mais bonito Que Hogwarts Aquele baile Porque Os símbolos no chão Gente, eu sou a louca Dos signos Quando eu vi aquilo É uma galáxia Que tem ali Naquele ambiente A iluminação O chão desenhado Aquele olho Ai, gente Eu fiquei Por favor, me leva Me leva Eu abri o olho Eu tava aqui na sala ainda Porque, ô gente Eu não tenho magia em mim Por favor, Deus Na próxima vida Me coloque magia Mas eu fiquei nervosa Tava lindo demais Aquele cenário O cenário Da cidadezinha lá No inverno Com a neve caindo E o castelo de fundo Sem defeitos Que série perfeita E tem uma parada também Que eu tô percebendo Os magos Eles ficam do lado De cada rei Sim Como conselheiro Magos também Tem magos E aí Eles têm um conselho De magos Sim Porque eles estão decidindo Quem vai estar do lado De cada rei Pra eles Orquestrarem Toda a história Eles querem mandar No rolê Sim Né? Mas aí o que eu achei Engraçado é que Por exemplo Como a Yennefer Ela tem sangue élfico Ela não podia ficar Com aquele rei É Ou seja Tem algumas tretas Algumas limitações Assim que acontecem também Porque os humanos Que aprenderam magia Com os elfos Eles dizimaram os elfos É Então eles têm medo De alguém com sangue élfico Tá infiltrado E ter poder E retomar tudo isso Como uma grande vingança Gente Parênteses Os cachorros Estão latindo Porque eles estão presos Nesse momento Mas assim que terminar o vídeo A gente solta as crianças E o próximo vídeo Estará pleníssimo Para vocês Plim Mas é verdade Agora sim Você reparou Que bruxa é ofensivo? É Quando ele encontra Com a feiticeira Lá do castelo do velhote No começo do episódio Ele fala Bruxa Ela é feiticeira Você me Respeita a minha história Eu estudei no castelo Da Yennefer Gente Já tem dez minutos Que a gente está falando Do terceiro episódio Dá licença Que eu vou ali assistir O quarto episódio Depois a gente volta Tem mais nada para comentar? Então Eu só queria comentar uma parada A showrunner da série Ela comentou uma coisa Que eu estou vendo isso Existem três histórias Que a gente está acompanhando Que é a história da Ciri Da princesa Cirila A história do Geraldão E a história da Yennefer Essas três histórias Elas vão se cruzar Em algum momento Elas não se cruzaram ainda A gente está indo Para a metade da temporada No próximo episódio já Meu pai Então Assim A minha Existem duas possibilidades Para The Witcher Ou A primeira temporada Vai ser Ou Porque já está Renovada Para a segunda temporada Você não precisa Fazer esforço nenhum Gente Você não precisa Levantar Sua bundinha Do sofá Para nada Nem seu dedo Para tuitar Já está confirmado Não precisa fazer Uma lágrima Poupe todas as suas energias A Netflix já renovou Para a segunda temporada Então o que eu estou entendendo É que essa primeira temporada É uma temporada De introdução de personagem Sim Eles não vão viver aventuras Juntos Agora Nem como eu acho Eu mega acho que A Ciri e o Geraldão Todos vão se encontrar No último episódio Você acha que é no último? Não Não eu acho até que vai ser Aos poucos Assim Eu acho que talvez Ela encontre com a Yennefer Primeiro É E depois encontre com a Ciri Eu acho que a Yennefer Não vai querer que ele se encontre Com a Ciri É Porque a Ciri é importante Ela é importante E a Yennefer quer ter poder Exato Ela quer um reino poderoso É E o reino poderoso Que está fragilizado nesse momento É o reino da Ciri É o dela Então eu acho que talvez A opção da Netflix De manter Pequenas aventuras Por episódios Nessa temporada Para ir introduzindo os lugares Introduzindo os seres Por exemplo A gente já viu Que tem criaturas De pântano E de florestas monstruosas A gente tem Elfos E outras criaturas Que tem guerras Com seres humanos Por conta da conjunção Lá das esferas Aí agora Nesse episódio A gente viu Que tem monstros Criados a partir De maldições Que não é uma parada Que veio de conjunção De esfera É maldição Que pode ser A própria Yennefer É Pode ser A Yennefer pode ter Ajudado o cara A prender uma maldição Para a princesa Ficar daquele jeito Sim Ela pode ser dona Daquele exército Dos cavaleiros negros Porque ela estava ali Era aquele castelo Ali que ela estava E que ela começou A dar em cima Dos carinhas E tudo mais Será que aquele rei Que ela meio que seduziu lá É o pai da Ciri Eu acho que é Não, acho que é O pai das crianças Do velhote Porque a Ciri não tem pai Não, mas eu acho Que é das crianças É o pai das crianças Do velhote É daquele reino ali Mas enfim Independente de quem for Quem ali naquele rolê O fato é que Se a Netflix Tiver preparada Uma temporada Low profile Para te apresentar Os personagens Com calma Sem medo de ser feliz Sem pressa nenhuma Apresentar a existência De monstros E criaturas fantásticas Sem pressa nenhuma Também Do tipo Cara, vai curtindo Uma aventura por episódio São oito aventurinhas Delicinhas para você Geraldão E a NFC Vão se encontrar Mas fica calma Curte a trajetória Eu acho que foi assim Uma escolha brilhante E tranquila Para o espectador A gente só vê Exato A gente só senta Com a nossa pipoquinha E assiste Ou seja Vou ali assistir o quarto episódio E já volto para falar com vocês Daqui a duas horas Mais um review Aqui no canal Para vocês Boa Não esquece de se inscrever No canal Se você tiver chegado Aqui do nada E de ativar as notificações Para receber os próximos vídeos Beijo Tchau Tchau Tchau